O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. Hoje nós estamos recebendo Ana Flávia Michelanti, ela que é a diretora de imagem pública do Rotary Club Umarama. E ela veio no programa da Tamires para um recado muito importante, 23ª edição do Frango na Telha. Delícia, gente. Só de lembrar já, a gente já fica salivando, porque é uma delícia. E hoje estamos recebendo ela e depois nós estamos recebendo também o senhor Edson Assis Ribeiro. Ele vem falar do método Kovaktik. E vamos terminar os nossos trabalhos com a minha culinária, é lógico, né? Vamos fazer uma comidinha bem gostosa. Eu vou para o comercial e volto já já com a Ana. Música Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada se crede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco dos tecidos de linho Que nós temos aqui na Casa Matos São os linhos 100% linho São esses tipos de linho que você vai encontrar aqui na nossa loja E por que ele é um linho puro? Porque ele é 100% feito com uma fibra natural, uma fibra vegetal Esse linho quando ele é 100% linho Ele é um tecido mais encorpado É um tecido com uma gramatura mais pesada Então ele é ideal para você fazer uma calça, um vestido Dá para você fazer os casacos, um conjuntinho Mas também dá para você fazer uma roupa mais despojada Uma bermuda, um shortzinho para o verão Porque o verão está chegando E olha que bacana Quantas cores lindas que nós estamos recebendo aqui na nossa loja Estas cores e esses tecidos Você vê que ele é um pouquinho mais pesado São os linhos 100% linho Que você vai encontrar aqui na nossa loja Temos esse tom cru Que é um tom que está muito bacana É uma cor que não cai da moda É uma cor neutra E aí o verão veio trazendo essas cores de linho mais arrojada Mais colorido Porque o nosso verão está assim cheio de luz Com muita cor A moda muito destrovertida Então está pedindo muita cor bonita, cor alegre Aí nós temos também as nossas cambraias de linho Que também é uma cambraia 100% linho Só que é um tecido mais leve Com uma gramatura menor Então fica esse tecido gostoso Ideal para você fazer uma blusa com babado Uma blusa com franzido, com laços Nós temos em várias cores As tonalidades aí que todo mundo está procurando Porque são cores fortes, cores alegres Então se você gosta do linho Você precisa vir aqui na nossa loja Eu quero dizer para você que Ao contrário de que muita gente Pensa que o linho é um tecido que incomoda Porque é um tecido mais áspero Ou seco Não, ele é um tecido ideal Para você usar agora nessa temperatura quente Ele é ideal para o verão Ele é um tecido fresco Porque ele é um tecido de fibra natural Então ele permite a absorção Da transpiração A tua respiração Que você vai usar no verão Com uma temperatura mais quente E ele é ideal para isso Ele é super confortável E aí o linho é sempre uma peça coringa No teu guarda roupa Você pode fazer uma roupa mais despojada Mais para o dia a dia Para você usar aí no passeio Ou até mesmo para as suas festas Uma reunião Um jantar As festas de final de ano As formaturas Um casamento Então você Olha Dá só uma olhadinha No nosso painel aqui Que nós temos aqui Uma variedade imensa De cores e de texturas Aí para você fazer Para o seu guarda roupa Com tecidos de linho Que são tecidos nobres Eu também quero mostrar para você agora Aqui Esses daqui são os tecidos De linho misto O tecido de linho misto Ele tem o linho Tem a viscose E tem um pouco de elastano Você vê que são cores do verão Que nós recebemos Então como ele é um tecido misto Ele tem uma Um percentual de viscose Na sua Tecelagem Ele vai ser um tecido Mais confortável Ele tem o elastano Que o elastano Dá mais conforto para você Sabe? Ele Modela mais o seu corpo Eu diria até que o elastano Ele ressalta As curvas Ele define mais as curvas Do seu corpo Então ele vai valorizar Mais o seu corpo também Então o tecido Que tem elastano É sempre um tecido Que a mulherada Toda gosta muito Porque ele fica Perfeito no corpo Então se você gosta De linho Você gosta de um linho Mais misto Então você escolhe Essas cores aqui Que nós estamos recebendo Que são maravilhosas São as cores que está Super em moda Agora alto verão E essas são as cores Do linho misto Para você poder escolher Também aqui na nossa casa Então eu acho que Se você gostou Dessa dica de hoje Se você gostaria De receber Mais informações A respeito disso Ou de qualquer outro produto Aqui da nossa loja Você pode também ligar Para o nosso celular Que é o WhatsApp Também Você anota aí Que eu vou passar Para você O telefone do WhatsApp Da Casa Matos É o 999-21-0002 Com ele você liga Fala com uma Das nossas colaboradoras E você tira Todas as dúvidas Que você tiver aí Sobre esse Ou qualquer outro Artigo aqui Da nossa loja Eu espero que você Tenha gostado E a gente se vê Numa próxima ocasião Já de volta Do nosso comercial Então vamos Começar um bate-papo Bem gostoso Descontraído Vamos saber Das novidades Das novidades A respeito Da 23ª edição Do Frango na Telha Como será Esta edição Do Frango na Telha Se vai ser Acho que ano passado Foi Drive True também Ou se vai ser Presencial lá Todo mundo reunido Todo mundo Né Aquelas mesas Com muitas pessoas Gente Dá saudade Daquilo tudo Né Recebendo milhares De pessoas Porque é assim Dá muita gente E não só na cidade Não é só Aqui da cidade Mas sim De muitos outros Municípios Que fazem parte Né Dessa grande festa E daí Ana Vai ser o nosso Frango ao molho Só ou tem algo Diferenciado A gente vai ter lá Então você perguntou Já do Drive True Esse ano Teremos o Drive True Então o que aconteceu Pelo que eu ouço falar Né Porque eu nunca participei Das presenciais Já que eu não era De morama ainda Infelizmente Mas a gente teve que ir Para o modelo Drive True Por conta da pandemia E já que a gente Começa as preparações Muito antes Ainda não sabíamos Como que seria esse ano Então a gente Manteve o Drive Esse ano Para ano que vem A gente está voltando Para o nosso presencial Então esse ano No dia 6 de novembro Nós vamos estar fazendo Drive True Lá na Casa da Amizade Começando às 11 horas Da manhã E a gente também Vai servir aí Para os nossos patrocinadores O presencial Para voltar Aquele gostinho Do negócio Todo mundo junto Reunido Com bastante converseiro Bebidas ali Sendo servidas também Então a gente Vai voltar a sentir Um gostinho Com os nossos patrocinadores Em um jantar A parte Em outro dia E no domingo Aí no dia 6 A gente vai estar fazendo Drive True E se Deus quiser E ele quer Ano que vem E a gente volta De fato Com a nossa Festa presencial Com bastante Gente reunida Isso é muito bom Porque é onde Reúne as famílias Sim Né Às vezes o pai E a mãe mora Aqui na cidade Mas já convida Os filhos Que estão em outro município E reúne família É um momento Muito agradável Né Exato É tão gostoso Que você reúne Com a família E os amigos Também Aqueles amigos Que você tem saudade Então por um momento Tão delicioso Perfeito Mas mesmo no modelo Drive True As pessoas fazem isso Viu Tamires Se juntam Nossa Ano passado mesmo Eu fico cuidando Lá do Drive True A coordenadora Do Drive True E ano passado Já chegava cá Quero quatro E cada Lembrando o que Cada convite Serve quatro pessoas Então dá pra bastante gente Mesmo assim Lá no nosso Drive Tinha gente que chegava Com o carro E falava Eu tô com quatro convites Eu tô com três convites Então ou seja Ainda assim Que não fosse reunido Todo mundo lá Com a gente Mesmo assim As pessoas compravam Pra se reunir em casa Então fica aí a dica Né Pra quem não quer Lavar muita louça No domingão Pra quem quer Dar um descanso Pra mulherado Que fica fazendo a comida Ou pro homem Que fica na churrasqueira Já compra A festa do frango Se livra dessa parte Verdade Gente está pertinho Dia seis já Já está pra acontecer Já está pra acontecer Gente Então Bom já que você falou De convite Que um convite Serve quatro pessoas Isso E quanto Quanto que está o convite O convite está cem reais Cem reais Então pensa aí Vinte e cinco reais Por pessoa Tá barato Mas isso não vai Só o frango Vai mais alguma coisa Não vai o frango Arroz Farofas Acompanhamentos Ali bem especiais Nossa que delícia É uma delícia Frango ao molho Uma farofinha Ai como é gostoso E aquele frango Você já falou Do João Abidon O temperinho Do João Abidon É Não existe Se você ainda tem dúvida Tem inclusive Vídeo dele no Google Coloca aí João Abidon Festa do frango Você vai achar ele fazendo Você vai achar ele fazendo O frango na telha É porque os temperos Ele que principalmente Um dia eu perguntei Mas tem um sabor Tão diferenciado Esse molho Aí você começa A perguntar Tudo que vai O leite de coco Vai creme de leite Vai muitas ervas Isso aqui E fica delicioso Muito gostoso Perfeito E o nosso trabalho Começa bem antes Na verdade Tanto com os patrocinadores Com a venda dos convites Mas na sexta e sábado Já está todo mundo Reunido lá na Casa da Amizade Cortando legume Está falando aí Dos temperos Ano passado Nunca tirei tanta manjerona Do caulinho lá Meu Deus Que eu não aguentava Mais ver manjerona Mas assim É uma preparação Com todos os companheiros Inclusive em outras pessoas Dos outros róteres também Os familiares Ali do pessoal Do nosso clube Vai todo mundo ajudar Porque a gente sabe Para que é essa causa Que tem uma causa maior Não é só para vender convite É para ajudar a cidade Quantas entidades Serão beneficiadas Ana? Eu vou até Para não confundir Vou até Aqui que eu deixo anotado Pode Pode eu deixo Hoje eu deixo A gente vai proporcionar Para um mês de fralda Geriátrica Para o Asilo Santa Faustina Cinco entidades De humorama Estarão sendo beneficiadas Também Estaremos doando Cem cestas básicas Para famílias Aqui de humorama Estaremos fazendo Uma doação Para o Opecan Também E é importante A gente frisar Que tudo O que a gente Arrecadar Vai para a cidade De humorama Então assim Até pergunto Para vocês Você gosta de frango? Se não gosta Eu acredito que você gosta De ajudar pessoas Então aqui O nosso objetivo É inteiro Para ajudar As pessoas de humorama As entidades Que precisam Então isso aqui É bem legal E a gente está Olha a confiança Que as pessoas Tem no nosso trabalho Nós estamos Com 80 empresas Patrocinadoras Então são 80 empresas Que confiam No nosso potencial Que confiam Na qualidade Da nossa festa E que também Estão aí Apoiando uma causa social Então muitas vezes As pessoas falam Que empresa Só quer lucro E a gente tem Que valorizar também Aqui as 80 entidades 80 empresas Que estão ajudando A gente Na promoção Dessa festa Nossa 80 empresas É muita coisa Até queria Falar o nome De todas elas A pedir Para já colocarem Na tela As logos Das empresas Que a gente tem Que agradecer Muito a elas Sem elas Talvez a festa Ficaria por elas De gasto e lucro E assim a gente Não conseguiria Ajudar tantas pessoas Principalmente Agradecer A Levo Que fez a doação De todos os frangos Então a gente Não vai ter gasto Nenhum com os frangos E está sendo Super especial Para nós Uma parceria Que realmente a gente Quer levar por muitos anos Com eles E também a prefeitura De Umarama Que a gente conseguiu Desde 2011 Colocar no calendário De Umarama A festa do frango Como prato típico Da cidade E que a prefeitura Apoia muito a gente Tanto em estrutura Quanto na divulgação Tudo que a gente precisa Também Os alvarás E tudo mais A prefeitura É um super suporte Para a gente Olha que bacana Muito bom mesmo E eu fico muito feliz Que lembrar do Lara E Santa Faustina Tudo bem Quase todas as festas Que fazem Na cidade Sempre direciona Algo para o Lar Santa Faustina Então façam isso Porque a irmã Edith Veritas Que é a nossa Presidente do Lar Santa Faustina Vai ficar muito feliz Porque lá São mais ou menos Acho que em torno De 70 80 internos E que precisam muito Fraldas Leite Isso não tem o que chega Gente Vai muito E agora Está começando a esquentar Então fraldas As fraldas Já Não vai tanto Mas no inverno Vai muitas fraldas Milhares de fraldas Fico muito feliz E os ingressos Ana? Os ingressos Vocês podem estar adquirindo Vou até passar meu telefone Também Se quiserem adquirir Pode entrar em contato Direto comigo Se eu não tiver mais convite Tomara que não tenha mais A gente manda Para os outros companheiros Então o meu telefone Para contato É 44 99 839 2622 Então precisando de convite Me manda um ato Me liga Que a gente já entende Que a gente pode te entregar Exatamente Então vai começar Às 11 horas A entrega Isso Às 11 horas No domingo Começa a entrega Como ano passado A fila As pessoas não tem Preocupação nem Porque já vai estar Tudo prontinho Perfeito E assim Como se eu não me engano Já é a terceira festa Drive-thru Que a gente faz Do clube Que já teve costela Já teve a festa do frango E assim Cada vez a gente Foi se aprimorando mais A gente foi entendendo O que precisava ser feito Cada vez a gente Foi mudando a estrutura Para assim A fila ficar cada vez menor E com isso Da última vez Foi muito tranquilo Assim Na nossa última festa Aconteceu tudo Como tinha que acontecer As pessoas não ficaram Mais de 10 minutos Na fila Então foi muito legal Os companheiros Já estavam todos avisados Não é para ficar conversando No carro É para entregar E falar tchau Se não atrasa os outros Que estão lá esperando Inclusive ano passado Também a gente fez Doação de árvores As pessoas plantaram árvores Ajudamos com o meio ambiente Acredito que esse ano Vai ter de novo Que bacana Então é todo um projeto Pensado realmente Em ajudar a sociedade Ajudar aqui Principalmente A nossa área de Humarama Verdade Ana, se alguém Por exemplo Quiser levar a vasilha de casa Vamos falar assim Não precisa levar Porque já está tudo prontinho Está lá o seu frango ao molho Está lá o seu arroz Está a sua farofinha deliciosa A saladinha de repolho Vai terá A salada de repolho É indispensável Para este alimento Com certeza Até eu vou pegar a minha Tem que pegar Isso aí Por favor Ana, algo mais Que você queira deixar Para o pessoal Eu quero deixar aqui A dica Para vocês estarem Investindo nisso Nesse domingo gostoso Com uma comida gostosa E principalmente Em estar ajudando A nossa cidade Quero agradecer novamente Aos nossos patrocinadores Sem eles assim A festa não aconteceria Seria impossível Ela existir Então a gente espera Que essa parceria nossa Continue por muito tempo E a gente é muito grato De verdade A tudo que vocês estão Fazendo por nós E agradecer também Aos nossos companheiros Tanto do Rotary Clube O Marama Como dos outros Rotaries Que tanto nos apoiam Tenho certeza Que a gente vai fazer Mais uma edição A vigésima Terceira edição Da Festa do Frango Vai ser mais uma Inesquecível Todos unidos Todos unidos É isso aí Isso é muito importante Porque é uma festa Muito grande É onde que todos os clubes Se unem Isso aí, perfeito Para melhor te servir Para você sair satisfeito E se deliciar É só convidar os amigos E a família Até lembrando que Já faz alguns anos Que a A festa do frango Esse prato do frango Na telha Ele inclusive Já entrou aqui No Paraná Como um dos pratos Faz parte do nosso calendário Faz parte do nosso calendário E tudo mais Então é um dos pratos Típicos paranaenses Então assim Tá aqui Não vamos perder É isso aí Ana, muito obrigada Por teu carinho E atenção E Eu sempre falo Tem que fazer que nem a Ana Precisou divulgar algo Vem no programa Da Tamires Nós também fazemos O trabalho social Perfeito Eu que agradeço Tamires Mais uma vez Abrindo as portas Aqui para a gente A gente já sabe Que você é uma grande Parceira nossa Então muito obrigada Que assim você também Ajuda a fazer o bem Para as pessoas Com certeza Estamos aqui para servir Para somar Jamais dividir Beijos e abraços Para você E todo o pessoal Do Rotary Rotary Clube Umarama A todos vocês Meu abraço Eu vou para o comercial E eu volto Já já então Com o meu entrevistado Que é o Edson Em vez de ficar sonhando Com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com o destino A felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês E concorra a milhões em prêmios Com o destino A felicidade Seja uma Della Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo De não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro Já de volta então do nosso comercial Vamos conversar com o senhor Edson Edson Assis Ribeiro Ele é de Acno Ele atende na Casa Paroquial Todas as terças-feiras É o dia que não tem muitas atividades Na igreja Então daí ele tem aquele momento Onde ele pode atender as pessoas Que precisam Do atendimento Então você que não Não teve oportunidade Até de assistir O que nós passamos Então agora você Tem a oportunidade De ficar sabendo um pouquinho mais Com o senhor Edson Tudo bem com o senhor? Graças a Deus Graças a Deus Tudo bem Tamires Estamos aí então Para responder as perguntas Que foram oferecidas para você Para instruir a nossa população As pessoas que estão necessitadas Desse tratamento Ótimo Porque na verdade Senhor Edson O que que eles falam? É um Eles ficam Assim Estranhos por existir Esse método Será que funciona mesmo? Tem outros Que falam assim Eu gostaria de saber um pouco mais Porque eu tenho um familiar com câncer É lógico que não são Geralmente não são pessoas de Umarama Mas sim São pessoas de outros estados Então Até pedem também Se tem atendimento Desse método Em Maranhão Se tem esse método Também no Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Então eles querem saber isso Mas O que eles querem É que o senhor explique bem O que é esse método Covatic Pois é Na entrevista que você fez com o Daniel Que é o bisneto do senhor Covatic Então eu lembro que ele explicou Que é um método simples Que muita gente não acredita E pela simplicidade do método Foi descoberto pelo bisavô dele Numa chácara que ele tinha em São Paulo Uma pessoa muito assim Gostava de ajudar as pessoas Autodidata E ele começou a fazer experiências Na chácara dele E a experiência que chamou a atenção dele E onde hoje o método Está solidificado É que ele comprou Pintainhos Para consumo familiar Na chácara dele E colocou em dois lotes E aí o que ele foi observando Muito observador que ele era Autodidata Um lote do pintainho começou a morrer E aí ele achou estranho Porque o outro lote não estava morrendo Aí o que ele fez Colocou o lote que não estava morrendo Aonde o lote que estava morrendo O que aconteceu Começou a morrer também Aqueles pintainhos Aí ele falou Alguma coisa tem aqui Aí ele começou a estudar Começou a estudar Primeiramente ele foi ver o local Ele falou O local, o solo Pesquisou o solo Levou para o laboratório Para o Alvassar São Paulo O solo não tinha nada Mantém as propriedades físicas Químicas que não interferiam em nada Aquilo era autodidata Estudava alguma coisa E aí ele foi pesquisar Mais além do solo Encontrou os veios de água E aí que ele fundamentou O método que esses veios de água Contaminados com fezes Colifórnios fecais e totais Que emitiam a radiação E essa radiação estava provocando Esse efeito de aparecer a doença Depois de muitos anos estudando Pesquisando No começo Ele usou a radiestesia Que é aquele método De achar os veios de água Para veios locais Onde passavam esses veios de água E aí ele Pesquisando essa questão da água Ele também trouxe por ser humano Que ele gostava de atender as pessoas Plantava muito chás Essas coisas Começou a tratar com chás E ele foi descobrindo Que o câncer Tinha essa provocação Dessa radiação Da água contaminada Do solo E que dentro Do nosso organismo Ele pressupõe Tem dois pontos Um próximo ao baço E o outro ao coração E esses pontos Sendo expostos Nessa radiação De maneira constante Durante um A duas horas por dia Provocam o aparecimento Dessa doença Que na época Ele, em um testudo Chamou de vírus E isso aí Vai durante O primeiro ano Aparecem algumas dores Algum desconforto Na pessoa Não se tem aí Um Algum exame médico Que diz que é câncer Mas no segundo ano Já aparece o tumor O tumor Para o tratamento Não é o câncer O câncer O tumor É uma provocação Da doença E aí ele começou E aí ele começou A estudar Como poder fazer isso E aí Através dos estudos dele Que ele fazia Ele achou Esse método De energia cósmica Essa energia Que tem Já na natureza Que Provocada pela própria natureza Vamos supor O sol é uma delas Que emite radiações E é benéfica Para o solo E ele inventou Um aparelho Chamado U Metálico Que é como se Funciona uma antena Que é colocada No ombro Do paciente E mais Uma peça De metal Que vai na mão Que funciona Como Acelerador Do processo E essa Energia cósmica Entra dentro Da pessoa E vai lá No ponto Que está sendo afetado Só no ponto Que está sendo afetado A quimioterapia Por exemplo Ataca todo o processo Do ser humano E ele descobriu Vai lá no ponto E ele tira a vitalidade Desse agente Que está causando mal E esse agente Que está causando mal Paralisa E o próprio corpo Vai regenerando A sua saúde E a doença Vai desaparecendo Então esse É o tratamento Método Coatick Simples E muita gente Não acredita Porque ele é tão simples Que é A pessoa acha Que não vai funcionar Então ele regenera Células no caso Sim As células cancerígenas Então Desaparecem Desaparecem E aí a saúde Da pessoa Começa A aparecer melhor Porque Aquele ponto Não está afetando Mais a pessoa Deixou de afetar A saúde Começa a melhorar E a pessoa Começa a sarar Agora o que fazer Por exemplo Vamos imaginar Que tem famílias E com certeza Muitas pessoas Que moram em casas Que passam esgoto Por baixo da casa Alguma coisa assim Isso aí Que é o perigoso Não é? É Como o Daniel Esteve aqui falando Que é o complicado É Ele só vai Aparecer O câncer Se você estiver Em cima De um ponto desse Sim É em cima De um ponto desse Porque como eu falei Aqui na vez Que eu estive aqui Depois que eu comecei A trabalhar Comecei também A pesquisar Alguma coisa Em 1975 Quando eu cheguei Aqui em Moarama Ainda não tinha O sistema de esgoto Instalado E nós tínhamos Uma média De 60 mil Fossas negras Instaladas No município Aqui na E isso aí Existe até hoje Porque não foram Devidamente Aterradas Tinha que sugar Os dejetos Fazendo um tratamento E aterrar O que que houve Na época Por falta de desconhecimento Alguma coisa Eles jogaram Só terra em cima E elas continuam ativas Não trataram Não finalizaram E essas fossas Elas contaminaram O veio De lençol freático Então ela está Em todo quanto é lugar Só precisa ver Se esses veios Estão passando No lugar Onde a pessoa Está exposta Geralmente Para nós Se a pessoa Vai lá nos procurar Ela está exposta A um veio E aí nós temos Além desse tratamento Um isolante Que vai isolar O efeito Dessa radiação E aí a pessoa Não vai ser Recontaminada Porque o câncer A maioria dos cânceres Ele A pessoa faz O tratamento E ele volta Por que que ele volta? Porque a pessoa Volta a ocupar Aquele mesmo lugar Aquele ponto Contaminado Que ele está ocupando Uma pergunta Que veio A respeito do assunto Eu moro No oitavo andar No edifício Isso também Acontece? Eu posso ser Contaminada Morando tão alto? Segundo o Daniel O estudo que eles fizeram Da associação Eles têm pacientes Até no trigésimo andar Não tem limite Essa radiação Então a pessoa Mesmo morando Nos edifícios E vão ter a mesma coisa E aí o tratamento Nosso Isolante E a aplicação Das 14 Aplicações Do U Captador de energia Então vai ter que fazer Então não é porque Ele está lá No vigésimo No trigésimo andar Que ele não vai pegar Essa radiação É limitada Não temos Um estudo científico Mas nós temos paciente Morando no trigésimo andar Fazendo o tratamento E tem curado Tá Então Vamos explicar direitinho Como isolar? Então Isolar é o seguinte O tratamento Consta das 14 aplicações Dessa radiação Nessa cósmica Que nós fazemos Através dos aparelhos Isso na pessoa Na pessoa E ele já No primeiro dia Já leva o isolante Pra casa Nós fornecemos o isolante E esse isolante Ele vai colocar Num lugar Onde ele está exposto No mínimo Uma hora por dia E o local Onde a gente Sem dúvida Já pode mandar colocar É na cama Porque a cama A gente fica 3, 4, 5, 8, 10 horas Por dia Dormindo Mas se é uma pessoa Que trabalha No comércio Sentado Ou uma pessoa Que fica em casa No sofá Ele vai ter que usar O isolante No local Onde ele está sendo exposto De forma Que ele tem que ficar Pelo menos Uma hora A uma hora e meia Por dia Isso todo dia Não é de vez em quando Né Então Aí ele vai Isolar aquele processo Que a gente não sabe Onde está Através do isolante Isola todo o processo E ele vai ficar Livre Dessa radiação E provavelmente Não vai ser recontaminada E o processo Vai parar Diz que Dormir com o celular Pertinho da gente Também diz que não é bom Né Tudo aquilo que emite Radiação Ela vai interferir Na pessoa Né Hoje já se fala Em atender o celular Não mais no ouvido Atender no viva voz Para evitar Que essa radiação Esteja muito próxima Da pessoa Então são radiações Que são Também Benéfica num ponto E pode prejudicar O nosso organismo No outro Ótimo Depois que vocês Estiveram aqui Eu estive na palestra De vocês No dia Que foi feito Um sábado Aqui O Daniel estava A palestra Foi com ele E eu estive Muitas pessoas foram A maioria Pessoas de idade Ou pessoas até mesmo Com câncer Né Que foram lá Para a palestra Foi bem bacana Como que foi Depois disso tudo Depois da matéria Que foi feito aqui Então muitos Que já estavam Na palestra Foram pessoas Que foram lá Já eram portadores De câncer E foram e já Já em seguida Começaram o tratamento Sim Aí fora disso Nós começamos A faz mais ou menos Uns cinco a seis meses Estamentos E eu comecei Com um paciente Dois Três Sete E mais depois Que nós fizemos A palestra E o teu programa Apresentou o Daniel E o Daniel tirou Muitas dúvidas E então Hoje nós estamos Com quase Quarenta pacientes E cada Terças-feiras Vem gente Nova As novas Que eu falo assim Que vai ser atendido Mas o que está Me chamando a atenção É que nós Extrapolamos o município Nós estamos Atendendo pessoas De Maringá De Maria Helena De Chambrê De Alto Piquiri De Autônia E de Francisco Beltrão Está chegando A gente ir lá Para fazer o tratamento Através do teu programa E das pessoas Que estão sendo atendidas Que estão assim A maioria deles Recuperando Noventa e cinco por cento São pessoas Que já saíram Daquele processo E vão falando Para os outros E os outros Vão procurando O tratamento Que ótimo Eu vou deixar O senhor Bem à vontade Para o senhor Deixar aquele recado Para o pessoal De casa Os dias que você Atende Você já falou Que é nas terças-feiras Então você deixa Se você conseguir Lembrar direitinho Do telefone Local de atendimento O dia Eu gostaria Que o senhor Deixasse Para o pessoal De casa Que está aí Acompanhando a gente Olha Para mim Esse trabalho Eu sinto Muito Engrandecido Até agradecer A Deus Por ter Me colocado Porque eu estou Vendo assim A alegria Do pessoal Voltando A vida As pessoas Então Nós Estamos ali Atendendo Na casa paroquial Na paróquia São Francisco De Assis Nas terças-feiras Das oito horas Ao meio-dia As pessoas As pessoas Que desejarem Quiserem ir O nosso tratamento É gratuito Não cobramos Nada De forma Que a gente Quer ver O que é A pessoa Melhorar A pessoa A pessoa Ter esperança De uma nova vida A gente A gente vê Quando a pessoa Chega lá No primeiro Atendimento E a gente Fica constrangido A pessoa A pessoa Chega Desiludida Capisbaixa Já não tem Mais nada Para fazer Já está Desanimada Da vida E aí A pessoa Começando Três Quatro Cinco Seis Sessões A pessoa Voltar Alegre Contente Mudando De perfil De semblante Isso Para nós Não tem Preço Que paga E nós Estamos lá Vamos Continuar Atendendo Se você Quiser Se você Tem Alguma Pessoa Que está Sofrendo Que você Conhece Por favor Vá até nós Lá Que nós Teremos o máximo Prazer De atender Essas pessoas Tem muitas Pessoas Que ficam Curadas Olha Nós temos Já pessoas Curadas Em Moarama Já Quase Que uma Centena De pessoas Que esse método Começou aqui Em 1929 2010 Nós temos Pessoas Liberadas Do tratamento E que já estão Com atividade Plena Sem Mais Essa doença Felizes Da vida Felizes Da vida É isso que nós Queremos E é o que nós Desejamos Também No programa Da Tamires Como as pessoas Pediram Para que O senhor Edson Viesse Ou o Daniel Viesse no programa Para Para falar um pouco Mais a respeito Do assunto Daí nós Trouxemos Então o senhor Edson Assis Ribeiro Ele é diácono Da igreja E ele veio aqui Então para falar Um pouquinho A respeito Do assunto E eu agradeço Muito Tamires Você Porque você está Ajudando a divulgar O teu programa Está chegando As pessoas Que não tem conhecimento E também está ajudando A curar as pessoas Então Amém Nosso agradecimento A você E o seu programa Que Jesus Abençoe Grandemente Até uma próxima Eu vou para o comercial E eu volto Já já com vocês Música Música Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupa em mim Guarde din din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no Sigred Poupança premiada Sigred Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Hoje eu estou aqui Na Casa Matos E quero falar Para você Do festival De cortinas Que está acontecendo Aqui na nossa loja São cortinas De voal Tecido misto De linho Para colocarem Na sua casa Naquela janela Que está tendo Muita claridade Do sol Muita luminosidade E mesmo Nas portas De vidro Que também Vão te dar Um pouco mais De privacidade Colocando uma Cortina Da Casa Matos As nossas Cortinas Já estão prontas São essas Cortinas Com ilhós Que você Coloca aí Na sua casa Fácil de manusear A manutenção É muito prática Esta cortina Que é de Blackout Com ilhós Ela impede Completamente A claridade Do sol Ideal Para você Colocar no seu Quarto Ou na sua Sala de TV A Casa Matos Tem aquela Cortina pronta Para você Chegar e levar Mas se você Precisa De uma cortina Com uma medida Específica Para colocar No seu ambiente Na sua janela Ou na sua Porta de vidro Você vem até A nossa loja E solicite O seu orçamento A nossa receita No dia de hoje É uma galinhada Está aqui Vou fazer uma galinhada Mas do meu jeito Todos nós Temos uma forma E jeitos diferentes De fazer uma culinária Então a minha É essa E eu vou apresentar Para vocês No dia de hoje É um prato Que eu gosto Muito É um prato Único E gostoso E fácil De fazer Ok? Então É isso Hoje Eu vou começar A minha culinária No dia de hoje Hoje nós vamos fazer Uma galinhada Simples Muitas pessoas Acham que Para fazer a galinhada Tem que ter Uma carne Específica Do frango Né Eu acho que não Eu vou fazer Do meu jeitinho E da forma Que fica Muito gostoso Também Aqui nós vamos Colocar então O frango Que é 500 gramas De frango Eu vou colocar Assim Aqui do começo Eu Eu cortei Os pedaços Bem pequenininhos Não gosto Pedaços grandes E vou colocar Na nossa panela Tira a gordurinha Deixa mais carne Possível Eu estou fazendo Assim Podia jogar Direto É que fica A água No fundo Porque como Estava Geladinho Né Então ele Sobra um pouquinho De água No fundo O que que eu vou Fazer aqui agora Cebola Uma cebola De cabeça Miúda Mas não tão Miúda Agora eu vou deixar Ela dar uma Murchadinha Aqui também Né Ela dá uma Caramelizada Junto com o frango Agora eu vou colocar Dois dentes De alho Dois dentes Grandes Eu sempre Eu gosto Na minha cozinha Eu gosto De utilizar Os produtos Sara Tanto temperos Como cebola O arroz É a marca Sara Isso Na minha cozinha Dispensável Já há muitos anos Aumentar um pouquinho O fogo E agora Nós vamos colocar O tomate Daí eles Vão se integrando Bem Aqui tenho Dois tomates Não encontrei O tomate Bem madurinho Vamos deixar Esses ingredientes Se integrarem Bem Bom Fritou bem Os temperos Tanto o tomate Quanto o alho E a cebola Se integraram Bem E praticamente Desmanchou O que que eu vou fazer Agora Eu vou colocar O arroz Então É Duas xícaras Tipo chá De arroz E quatro xícaras De água Essa é a receita Mas eu vou colocar Cinco xícaras De água Porque eu gosto Da galinhada Molhadinha Tipo risoto Olha que bacana Que fica Agora Eu vou pegar Nós vamos colocar O nosso sal Aqui vai dar Bastante galinhado Agora Eu vou colocar Um pouquinho De água Olha que delícia E vou colocar Um pouquinho De pimenta Do reino Vocês gostam De pimenta? Gostam? Tem que conversar Com a equipe Né? Porque se a equipe Não gosta A gente não coloca Porque depois Nós jantamos Eu vou colocar Um pouquinho De colorau Que eu gosto A cebolinha E o queijo Ralado Eu vou deixar Por último Agora Já deu Uma enxugadinha Boa Gente Isso aqui Está uma delícia Eu vou colocar Um pouquinho Porque já deu Uma corzinha Bacana Né? O que eu já tinha Colocado E da carne Também Assim Eu vou colocar Porque eu gosto Você não precisa Fazer isso Um pouquinho De queijo Aqui Que dá Um gosto Bem especial Mesmo Você pode colocar A quantidade Que você quiser Vou colocar Só um pouquinho Eu vou colocar Aqui Agora Cebolinha Coloque a quantidade Que você quiser E vou colocar Um pouquinho De salsinha Também Eu gosto De deixar Comida Com cor E sabor Agora Eu vou colocar No refratário E vou colocar Um pouquinho De queijo Ralado Sobre A nossa Galinhada Aí está Agora Nós vamos Colocar Um pouquinho De queijo Eu sempre falo Que é o momento Mais difícil Do programa É quando A gente faz A culinária Experimenta Aqui está Faltando algo Pimenta Bom demais Eu tenho Certeza Absoluta Que vai agradar Ao seu paladar Então Faça Em casa Para sua Família Para os amigos Aí está Minha dica Em vez de ficar Sonhando com Dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo Parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar No Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Hoje eu estou aqui Na Casa Matos E quero falar Para você Do festival De cortinas Que está acontecendo Aqui na nossa loja São cortinas De voal Tecido misto De linho Para colocarem Na sua casa Naquela janela Que está tendo Muita claridade Do sol Muita luminosidade E mesmo Nas portas De vidro Que também Vão te dar Um pouco mais De privacidade Colocando uma cortina Da Casa Matos As nossas cortinas Já estão prontas São essas cortinas Com ilhós Que você coloca Na sua casa Fácil de manusear A manutenção É muito prática Esta cortina Que é de blackout Com ilhós Ela impede Completamente A claridade Do sol Ideal Para você Colocar no seu quarto Ou na sua sala De TV A Casa Matos Tem aquela cortina Pronta Para você chegar E levar Mas se você Precisa De uma cortina Com uma medida Específica Para colocar No seu ambiente Na sua janela Ou na sua porta De vidro Você vem até A nossa loja E solicite O seu orçamento Vocês acompanharam Essa matéria Que eu fiz com o Edson Uma matéria Bastante importante Vocês pediram Para que viesse Alguém no programa O Daniel Kovakti Que já tinha Estado aqui no programa Então Mas pediram Mais explicações A respeito Do método Então o Edson Explicou tudo Direitinho para vocês Então aí está Agora eu vou para o comercial E volto na minha cozinha E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E atenção de todos Eu desejo Um bom descanso Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa da Tamir Somente para vocês Tchau, tchau